Oh, Big Head on the rear Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Spread their ass on a new chain My beloved... Fala aí galera, beleza mano? Tô começando aqui mais um vídeo Bom rapaziada, hoje eu tô aqui no GTA V Pra trazer pra vocês mais um Top Gear E hoje galera eu vou tá aqui Com o Top Gear do carro Com o carro do TJ Beleza? Verso o carro do RD Galera, um Dodge Dodge Challenger Certo? Esse aqui é o Dodge Challenger Do TJ, demorou Esse aqui é o Nissan GTR do RD, demorou galera? Eu não sei se na série Tá modificado desse jeito, mas O modelo do carro é esse, beleza galera? Então vou tá mostrando pra vocês aqui GTR, demorou no interior dele O TJ ele deu uma saída ali Mas já já tá voltando, e galera ó GTR tá 100% funcional Vou dar uma voltinha aqui pra vocês verem Deixa eu só tirar aqui a modificação Que ficou do último vídeo Mas ó, 100% 100% funcional O GTR Barulhinho dele Top, top, top Carro tá maneiro, maneiro, maneiro Carro tá insano Muito bom o carro Demorou E tá disponível pra download Lá no GTA 5 Mods Então passa lá no GTA 5 Mods E baixa, demorou galera Esse carro aqui tá disponível Lá pra download E mano, o carro tá perfecto Perfecto, perfecto O carro tá sensacional Muito top mesmo E eu curti pra caramba As modificações dele Gostei do carro Bem maneiro E agora, velho Na moral mesmo Voltei Dodge Já, o TJ tá voltando aí Tá gravando, tá gravando Tá gravando, tá gravando Tá gravando, moleque E o Dodge Dodge Challenger SRT do TJ Challenge Challenge Top O interior é todo de couro, né não TJ? Todo de couro, mano O carro todo Só tem que colocar a cor dele normal, né O original Ele não é vermelho não? Ele é preto em cima, viado Com secundária Então, esse aqui Ah, ele tá vermelho em cima, galera Então, ó Já vamos modificar aqui já Na cor secundária O carro, ó Pretão aí, ó Show, né? Show É assim mesmo? Assim mesmo? Nossa Agora sim é o carro do TJ, mano Aí, ó O carro tá top, galera Quem fez esse carro aqui Foi o Lucas Beleza? O Motors Garage Então, o canal dele vai estar aí na descrição Ele liberou alguns mods No GTA V mods também Só que esse mod aqui É exclusivo do TJ Beleza, galera? Então, não tem pra download Mas existem vários modelos lá no GTA V Com mods pra download Se você for fã mesmo E quiser baixar pra dar uma olhada Tá lá disponível, demorou? Então, o mod sensacional Perfect, perfect, perfect E deixa eu mostrar pra vocês O motor dele, né, galera? Não pode esquecer disso Mostrar o motor dos dois veículos Aí, ó O motor do carro perfeito também Como vocês sabem Nos últimos Top Gears Eu ando mostrando Os motores dos veículos Pra ver se o motor é bonitinho Não fica aquela parada invisível Como ficou naquele último carro Que eu mostrei pra vocês O Camaro SS lá Camaro SS Chevelé Chevelé SS Chevelé SS Lá com o negócio invisível Esse daqui tá bonitinho Que tá certinho HD O motor dele Top, top, top E agora vamos mostrar do GTR, mano O GTR também provavelmente deve estar Lembrando que esses mods assim aqui, ó São feitos por gringos, né? Esse GTR aqui Foi feito por um gringo Então tem disponível lá no GTR 5 mods, ó O motor desse carro aqui, velho Sensacional também Tá bem detalhado Igual a do Dodge Ó O Dodge até mostra ali O Super Charger Aqui também mostra Nissan Caralho, mano E se liga, mano O filtro tá sujo Olha os detalhes, mano O filtro tá sujo, ó Olha, olha isso, mano O mod ficou tão perfeito Que o cara fez até detalhes Olha só O filtro do carro tá sujo, mano E aqui também, mano Tá detalhado Os dois mods estão perfeitos A perfeita, perfeita Os dois mods estão Insano, insano, insano Então, galera Lembrando Esse aqui É um Nissan GTR, certo? Esse branco aqui É um Nissan GTR, certo? E esse vermelho É um Dodge Challenger, beleza, galera? Dodge Challenger SRT Certo? Então, manos Já vamos começar já com o Top Gear Já, TJ? Já vamos começar acelerando Essas duas máquinas O TJ, obviamente, vai começar com o carro dele Certo? Eu vou aqui com o Nissan GTR Certo? Os dois veículos estão modificados Padrão de fábrica Então, não tem nenhum Padrão FIFA Não tem nenhuma modificação em nenhum dos dois Ok? Nenhuma mesmo Então, ó Os dois carros 100% originais do jogo, galera Então, são velocidades que Lembrando As velocidades aqui no jogo Não são relacionadas com a velocidade na vida real Eu sempre falo isso em todos os Top Gear Ou seja Se o Nissan GTR ganhar aqui nessa corrida Não quer dizer que na vida real ele vai ganhar do Dodge Certo? Há probabilidades? A gente não sabe Mas aqui no GTA A gente vai estar dando essa olhada Demorou? E também não esquece de passar no canal do TJ Que vai estar aí na descrição Ele está quase batendo um milhão de inscritos Então, passa lá Se você ainda não é inscrito, mano Não é possível Se inscreve lá Vai chegando a um milhão de inscritos Demorou, galera? Então, só bora, TJ Já vamos começar já Zero modificações, vem Zero modificações Deixa eu tirar Você não tirou, não? Não, eu não coloquei, não Não coloquei nenhuma modificação, não Então, deixa eu tirar aqui Só por precaução Demorou, demorou Beleza Foi, foi Então, vamos lá E no já, hein Um, dois, três E já Ó O Nissan GTR Deixa eu sair dessa pedrinha aqui O Nissan GTR saiu na frente Mas o Doge passou Nossa senhora O Doge passou Deu um pau no Nissan GTR, velho Nissan GTR batendo Numa faixa de 150, 160 Por hora aqui nessa Nessa pistinha E o Doge foi embora, velho Foi embora Sem comparação, sem comparação O Doge foi embora E o Nissan ficou pra trás, velho Olha só isso Não é possível, não Vamos fazer uma voltinha aqui Pra ver se isso Se isso prova que é a realidade Deixa eu vir aqui de trás Deixar aqui certinho Preparado aí, TJ? Preparado Vamos lá, mãe Deixa eu chegar um pouquinho aqui, ó Deixa eu ir pra certinho aqui Demorou, hein No já, hein Um, dois, três E já Virou Vambora Vamos ver É Parece que o Doge vai passar realmente, mano Olha Olha isso Não batia em nada Nada influenciou Com que o Nissan GTR Ficasse pra trás, galera Então vocês estão vendo Que o Doge Challenger Foi lá na frente, velho Sem comparação O cara já chegou lá na frente Já acabou 160 E você sabe quanto que bateu aí, TJ? Mais ou menos? Não, não Entra no meio de aqui e vê Demorou Então vamos ver agora, galera Eu com o Doge Challenger Vamos ver quanto que ele vai bater aqui Sem modificações, demorou Porque a gente já sabe que o Nissan GTR Não bate de jeito nenhum O Doge sem modificações, demorou Então vamos ver aí Quanto que o Doge tá batendo de velocidade aí Sem essas modificações, demorou Então vamos lá, hein No já, hein TJ Um, bora Dois, três E já Saiu Nissan GTR como sempre Saindo na frente Porém o Doge ultrapassa logo na primeira marcha Velho, olha isso 170 180 190 200 200 200 e... Nossa, galera Vai batendo mais ou menos 250 aqui Se não passar, hein Se não passar, vai passar? Passou 264, galera 264 foi o máximo E o GTR V na linha atrás ainda, hein Parece que o GTR do RD Não é palio pro Doge do TJ, galera Olha isso aí Olha aí Comprovado no Top Gear Que o Doge Challenger é mais rápido Que o... Vamos com esse modificado agora? Vamos com esse modificado Vamos com esse modificado Põe aí a modificação da Los Santos E eu não vou pôr nada aqui Demorou? Beleza Pra gente ver se com a modificação da Los Santos O GTR bate, hein Então vamos lá Deixa eu sair desse pedaço de coisa aqui Eita, porra Foi muito pra frente aqui Deixa eu estacionar aqui certinho Virar aqui Demorou Vambora, hein Deixa eu colocar certinho aqui Demorou, hein Não já em TJ Bora Um, dois, três E já Já saiu O Nissan GTR Tunado ali com as modificações Dos Los Santos Ó, pau a pau Mas o Doge Deu uma bugada ali Mas o Doge continuou, tá? O Doge continuou O Doge continuou Passou, já era O Doge a 250 por hora, galera 250 por hora E o GTR modificado Infelizmente também não conseguiu Passar aí do Doge, mano Não conseguiu passar Agora, o que o TJ vai estar fazendo, galera? Como sempre, vocês sabem que a gente sempre Aplica uma modificação Muito severa no veículo Pra ver o que que vai dar, certo? O TJ vai estar adicionando 5 de torque No Nissan No Nissan GTR Demorou? Adiciona 5 de torque aí, TJ Pode crer Adicionou? Deixa eu te falar Hum Coloca Coloca a modificação da Los Santos nele Pra ver quanto que ele faz com a modificação Sim, sim, eu coloquei 5 de torque O TJ, galera Ele vai estar indo com 5 de torque Mais modificação da Los Santos Customs E o Doge Challenger Só vai estar indo aqui Com a modificação da Los Santos Beleza? Deixa eu confirmar aqui Se eu pus mesmo, né? Pra não ter problema Ó, já deu uma modificada a mais aqui Nas rodas Mas de boa, galera Simbora, vamos ver Qual dos dois carros Com modificações Vai ganhar, galera Se você ainda não deixou o like até aqui, velho Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E compartilha, galera Vamos que vamos Seguinte No já, hein, TJ Demorou? Demorou 1 2 3 E já Skyline saiu na frente Skyline não GTR Saiu na frente Já foi Com o torque, galera Não há nenhum carro Que bata outro Sem modificação Sem torque Não tem Não tem O carro que tiver com torque Sempre vai ganhar, mano Ele passa a marcha muito rápido E alcança uma velocidade imensa Durante o percurso, velho Então, sem comparação Sem comparação Com o TJ Com o TJ Com 2 de torque agora Certo? E eu vou estar colocando aqui E eu vou estar colocando aqui Você coloca 100 de power boost também Demorou? Não, mas aí vai ficar muito apelo Sim, sim Coloca, confia Eu vou estar pondo aqui, galera 150 de power boost 150 de power boost Demorou? Estou descrindo Coloquei já Colocou? Então vamos lá, hein, galera No já, hein 1 2 3 E já Ó O TJ com 2 de torque 100 de power boost Vamos ver Vamos ver Se o dodge passa Não passa Não passa Não passa mesmo Com 2 de torque O GTR consegue Ainda ter uma vantagem Cabulosa, galera Cabulosa mesmo Então são 2 carros Com potências boas Certo? Porém, sem modificações O GTR acaba ganhando aí, né Acaba Acaba Perdendo Pro Dodge Mas, mano 2 carros sensacionais É Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like aí embaixo, galera Se vocês querem outros carros aí Deixa aí no comentário Me pediram pra trazer RX-7 Aqui no canal Então Eu vou estar vendo aí Com o Alisson Pra poder trazer Então, mano Não esquece De deixar o like aqui embaixo Se você ainda não deixou Passa lá no canal do TJ Tá quase chegando a 1 milhão, galera Quase chegando a 1 milhão Então Passa lá, velho E vamos bater 1 milhão Lá no canal do TJ Se você ainda não for inscrito Demorou? Então é isso aí, rapaziada Um forte abraço Falou, valeu, é nóis Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!